Quando você compra o violino, o cavalete não vem no lugar. Em alguns casos, esse cavalete, essa partezinha de madeira, não é fixa no instrumento. O que faz com que esse cavalete esteja em pé, na verdade, são as cordas pressionando a parte superior dele. Por isso que ele fica em pé. Ele é justamente para levantar as cordas. Como ele não é fixo, ele não é colado no instrumento, Então, às vezes, por conta da gente ajusta, desajusta aqui as cravelhas, a gente afina, desafina, ele vai tombando. Ou então, quando você compra o seu instrumento, ele já vem até fora, né? O cavalete vem fora aqui, enrolado num papelzinho, embrulhado. E aí você fica, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou ajustar isso? E, na verdade, é bem simples, tá? É bem simples, e eu vou te mostrar agora. Bem, primeiro eu vou desajustar o meu aqui para te mostrar. Vamos lá. Retirei o meu cavalete, tá? Procurem não fazer isso, porque aqui dentro nós temos uma alma. Se essa alma cair, é muito difícil colocar novamente no lugar. Mas, aqui eu tenho o meu cavalete. Imagine que você comprou o seu violino agora e veio fora esse cavalete, não veio no local. Certo? O que eu vou fazer? Repare que aqui nos Fs nós temos uma setinha. Essa setinha é para indicar a direção em que o cavalete vai ficar, tá bom? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Imagina que eu já estou com as cordas, tá? As cordas já estão nos locais adequados. Então, eu vou pegar o meu cavalete. Repare que o cavalete, ele tem uma angulatura, tem uma parte que é mais alta e uma parte que é mais baixa. A parte que é mais alta, ela vai ficar para a corda mais grossa, tá? Voltada para a corda mais grossa. E a parte mais baixa, ela vai ficar para a corda mais fina. Alguns cavaletes têm já essa angulatura certinha. Peguei o cavalete. Passei por baixo das cordas, com os dois dedos, vou levantando. Com os dois dedos, vou levantando. Ó, já está no local, né? Aí, eu vou ajustando aqui para que fique nessa setinha, né? O pezinho do cavalete fique aqui nessa setinha. Aí, eu vou chegando para trás, tá? Até que fique no local certinho. Aqui. Certo? E depois, vou separando as cordas aqui, de acordo, tá? Separei bem as cordas. Uma corda, busque sempre um padrão, né? Para que as cordas fiquem sempre uma do ladinho da outra. Aqui, ó. Pronto. Aqui, ele já está, já, no nível. Aqui, eu expliquei como você colocar o cavalete. Certo? Às vezes, você nem vai precisar colocar o cavalete. Mas, muitas das vezes, por conta de afinar, que eu já disse antes, ele tomba. Então, o que você vai fazer? Imagina que o seu cavalete, ele não está retinho. Que ele está muito torto. E é até perigoso. Você está tocando e o cavalete estourar. Assim, porque ele está tão tortinho, que você vai tocando, fazendo pressão. Então, ele cai. Imagina que o seu cavalete está assim, ó. Por exemplo. Ó, repare como está esse cavalete. Está todo torto. Né? Está muito torto o cavalete, ó. Então, imagine que o seu cavalete está dessa maneira. O que você vai fazer? Você apenas vai afrouxar um pouquinho as cordas, ou nos micro afinadores, ou aqui na cravelha. Tá? Então, vai ser mais simples ainda do que colocar o cavalete no local. Você vai apenas pegar ele aqui, ó. E puxar um pouquinho pra você. Puxou um pouquinho pra você. O pezinho do cavalete tem que estar bem rente, tá? Não pode estar torto. Tome bastante cuidado em relação a isso. O pezinho dele está bem rente no local. Aí sim, você vai afinar o seu instrumento. Vai ser que está um pouquinho torto ainda. Repare agora, que agora ele está, ó. Adequado, tá? Na direção, aqui, ó. Do pininho do F, né? Do tracinho do F. E aí já foi. Agora é só você ir afinando, ajustando aqui a afinação. E ir olhando também. Porque você pode ir afinando e ele entortando. Quando você terminar de afinar, na verdade, ele cair. Ou ele está totalmente torto. Aí você vai ter que voltar de novo. Então, você vai afinando, né? Junto lá com o seu aparelhinho de afinação. E vai olhando. Entortou um pouquinho? Pega ele. Coloca novamente em cima da mesinha. Reajusta, tá? Dê uma olhadinha. Reajuste. Volte a afinar. Afine sempre uma de cada vez, tá? Depois que ele estiver todo afinado, confere. Tá? Se ele estiver um pouquinho só desajustado, Aí sim você pode ajustar ali na hora. Mas se ele estiver muito, você tem que desafinar ele mesmo. Para que você consiga reajustar. Senão fica muito duro. Tá bom? Então, essa é uma dica aí muito válida. Porque às vezes acontece de, na hora que a pessoa vai se apresentar, Ela olha para o cavalete e, caramba, o cavalete está totalmente torto. E, numa apresentação, ele pode cair. Entende? Então, sempre dê essa olhada antes, tá? Fiquem de olho aí, por conta do cavalete. Porque isso pode prejudicar o seu violino. Ou prejudicar uma apresentação, às vezes, que você vai fazer. E é assim que nós ajustamos. Qualquer dúvida, deixe aí embaixo dos comentários. Tá bom? Embaixo do vídeo que você teve dúvida. Espero que você tenha gostado dessa nossa dica bônus aí. E nós nos vemos na nossa próxima aula.